Olha aí ó, a partir dessa ponte aqui termina a reserva Olha só a queda d'água lá 347, 348 de jacaracanga até aqui Vou botar mais aí uns 50 pra Itaituba E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Essa aqui é a ponte do quilômetro 17. Agora é 2h40 agora. Aperta. 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 Tchau, tchau. E essa é a ponte do quilômetro 13. Tava parada. O caminhão tá dando uma molhada aí pra diminuir a poeira. Tchau. 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 O perímetro urbano de Itaituba. Tchau. 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 Coincidência ou não, chegando aqui mais um final de semana. Num sábado. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui na frente o rio Tapajós. Tirou uma foto da guerreira aqui bem frente. O letreiro de Itaituba. Vamos lá. Vamos lá. Deu... Deu... Galera, agora é o seguinte, eu vou editar os vídeos do trecho dessa viagem. Vou esperar um amigo meu que está vindo de Itaituba para a gente seguir. A gente vai junto até Imperatriz do Maranhão. Enquanto isso eu vou editar uns vídeos. Aguardar ele chegar aí para a gente seguir daqui junto até Imperatriz. E o rio ainda está cheio, a balsa ainda está aí. E esse é o porto da balsa. Está bastante cheio ainda. Então é isso aí. Estamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.